Ó, continuam sendo procurados pela polícia os suspeitos de terem matado a tiros um homem na zona rural de Goiães. O crime foi registrado na noite dessa quinta-feira. Segundo o registro policial, a motivação do crime está ligada à dívida de drogas. Eu vou chamar o repórter Roberto Tomaz aqui. É Tomaz, há pouco nós estávamos falando que presente dos pais, mas não tem jeito, né? Na nossa região é frequente essa história de crime. Você vai falar de Goiães. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Isso mesmo, Nico. No distrito de Sapucaia de Goiães, um jovem de 24 anos foi brutalmente assassinado e no corpo dele a perícia encontrou 11 disparos de arma de fogo, Nico. Infelizmente, o Arley Ferreira veio a óbito no momento em que essa pessoa, que segundo informações e testemunhas contaram, desceu de um veículo que estava estacionado e foi em direção ao rapaz e desferiu todos esses disparos ao jovem de 24 anos de idade que, segundo informações, ficou caído. A polícia foi até o local e encontrou o corpo de Warley e, lógico, de prontidão, chamou também a perícia da cidade de Goiães, que foi encaminhada para poder fazer a remoção do corpo desse jovem. Segundo informações, duas testemunhas estavam dentro de casa e só ouviram os disparos. Assustadas saíram e viram um carro saindo em alta velocidade. Esse veículo não foi encontrado ainda, bem como a motivação do crime que a polícia civil, que já está no caso, pretende apurar nos próximos dias. Segundo informações, o jovem de 24 anos poderia ter tido o envolvimento com o tráfico de drogas e aí a suspeita também de ser um crime com a relação do débito de drogas. A pessoa compra e não paga e aí, muitas das vezes, a gente vê que essa situação acaba sendo a final, a finalidade do crime e também de quem está envolvido com as drogas. É, infelizmente, né, Tomás? As drogas, elas formam esse cenário, né? Esse cenário, né, de destruição, né? Vez ou outra, a polícia vai caminhar nessa linha de que o homicídio pode ser uma retaliação a isso ou aquilo outro, né? Domínio de território e por aí vai. Obrigado ao Roberto, ô Tomás, papai do menino Luca. Ô, Tomás, aproveitar que domingo é dia dos pais, meu filho. Eu sei que eu só vou falar de notícia ruim agora pra frente. Menino Luca deve ter separado um cascaio pra te dar um presente lá, né? A expectativa é grande, viu, Niko, pra esse ano. Mas ele não falha, não, sempre tem um presentinho, tem sempre uma carta na manga. Ô, Tomás, será que ele vai te dar um sapato daquele que você me viu usando mais cedo hoje? Ô, Niko, se for semelhante o valor, já tô feliz demais, né, pô? Tomás, pai do menino Luca, com dois cês.